Ah, 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 ah Cruza blanco e lança, tua bunda balança Josue blanco e lança, tua bunda balança Mole-me na favela, você fica de boa Minha só terra se tapa no trilho da força Minha só terra se tapa no trilho da força Minha só terra vai acabar Minha só terra vai ficar de boa Minha só terra vai ficar de boa Obrigado.